Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeozão aí no canal Shake de FM Vlog Quem é novo aí no canal já vai se inscrevendo, já chega, deixa aquele likeão pra fortalecer nós E não me segue lá no Instagram, segue lá o Elton Shake de FM 035 Lá a gente vai poder tá trocando aquela ideia, bater aquele papo bacana Rapaziada, vamos em busca de mais uma viagem aí, né? Mais uma aí que Deus vai abençoar, livrar de todo mal Correr atrás do nosso dinheiro aí, correr atrás do nosso sonho, batalhar pra conseguir as coisas, né rapaziada? Que nada é cair do céu, nunca coisa cair do céu é chuva Bora botar pressão no Laranjinha aqui, juntamente o seu Wilson aqui, né? Ficar pra 10, bora acelerar Mais uma viajada aí pra ficar marcada aí, que fé em Deus aí, só coisa boa Fechou rapaziada? Acompanha a viajada aí, botando pressão pro RJ Brasil É nóis rapaziada, tamo junto Rapaziada, indo em busca de mais um compromisso, né? Muito cuidado, muita cautela, muita chuva caindo Devagarinho aqui, arrochando o Laranjinha Juntamente, capa 10, seu Wilson aí A gente tá dando uma cochilada, se eu tá doido, hein? Devagarote aqui, chuva descendo, cautela é o que liga, né? Tem que ter muita cautela Rio de Janeiro, mais uma vez, é o final do contrato Bora botar pressão, né? Nova Lima aqui, ó, movimento Muito tranquilo, rapaziada Quem não é inscrito aí no canal, já se inscreve aí, já deixa o like pra nós Segue lá no Instagram, o Elton Schick, GFM 035 Bora botar pressão Busca do compromisso, mais um aí, abençoado por Deus Quem leva e nos traz com saúde, paz, alegria e segurança, né? Livrar de acidente, de ladrão Tudo que não provém de Deus aí, vai afastando nós aí Pega essa viagem na mão dele aí Pra ele cuidar de nós Essa carrada aí, com certeza, vai ser perfeita Tudo como os conformes Botando o laranjinho aqui devagarinho, hein? Aqui tá perigoso, asfalto muito molhado Passar aqui perto da PRF agora Parar de filmar aqui, senão vocês já viram Rapaziada Tive que parar de gravar, chovendo demais Muita chuva, olha quanta parabrisa do carro Porque minéia de congonhas ali é foda, assim Joga o minéia no parabrisa que regaça é tudo Que suja tudo e... Você não vê nada quando você passa o limpador A pista tá fechada, rapaziada O carrão abastecido Eu coloco pouco aqui em Minas Pra mim completar lá no Rio Porque lá no Rio é mais barato Bem mais barato que aqui Lá perto de casa tá R$5,70 Lá no Rio tá R$5,16, R$5,19 Ali onde eu abasteci tá R$5,30 Lá é mais barato A pista fechou aqui Não sei o que que pegou Mas vamos aguardar aqui, né? Voltar as atividades aqui Pra gente acelerar o carro aqui Daqui a pouco tá parado Vou dar uma conferida nele Pode olhar como é que tá os pneus Vou olhar se tá tudo acesinho lá atrás E bora rochar, né? Chuva descendo com gosto de gás, viu? Joga aquela para-brisa Esqueci de lavar Porque tá foda Botar pressão aí, mais uma Acelerando aqui na contramão de canhota Quebra uma olhinha aqui agora Esse lado aqui já formou até uma fila agora É isso aí Continuar arrochando aqui Rapaziada Chegada na RJ 100% de sucesso Dá aquela descansada agora Manhã cedo Primeiro horário com fé em Deus Descarregar Chuva aiada danada Você tá doido, viu? Muita chuva Chuva demais rolando Tempo que tiver que vir devagar Meu farol alto estragou Mas graças a Deus Já tamo aqui no RJ Manhã cedo Só jogar pro chão E ir embora pra casa Com fé em Deus Mais uma carrada aí Que vai ser 100% sucesso Rapaziada Deu pra afirmar muito pra vocês Por causa da chuva aiada E Ficar dirigindo com a mão só Com chuva É perigoso Pois tio Amanhã tem mais Rapaziada Indo embora pra casa Subir na serra mais longa do Brasil A gente cê tá doido Serra de Petrópolis E aqui é pura bucha, viu? Caminhãozada Carraiada Acompanhando a galera aqui O trem aqui é tão alto Que dá até medo, viu galera? Cê é louco Olha Cê já não vê mais nada Só neblina A cara caia embaixo E a caixão vela preta Uma garota que é atrás da galera Rodando a rapaziada Aquela parada né rapaziada Pra pegar uma água aqui Será que é cristalina? Cê tá doido, hein? Isso aqui é diretamente da nascente Nunca para É direto Dá uma parada Pra pegar uma água Dessa paisagem maravilhosa Laranjinha tá aí Sujo que só ele, ó Aproveitar Pegar uns pratos ali pra lavar Mais tarde almoçar E embora pra casa, né rapaziada? Graças a Deus Mais uma carrada 100% sucesso Paga e entrega no cliente E embora pra casa, né Laranjinha? Cabeça de mico Vai se botar, é nóis Rapaziada, bora pra casa, né? Passando aqui as proximidades de Barbacena Seu Wilson tá na tocada do carro, viu? Barbacena É uns hospitais de doido aqui mesmo Se jogando bem macio aqui juntamente, seu Wilson Bando Laranjinha pra correr aqui de bonita forma Agora já dá uma secada, né? Em vista de ontem Tem que andar na macio Tomar cuidado, né? Devagarinho Deus abençoa na carrada Tocada Aqui é a parceria Pai e Fih, viu? Aqui é a Pai e Fih na parceria Quem curva é ele, tá? Cê tá doido Quem curva é ele Eu não curva não, porque eu tenho medo Eu não tenho medo não, eu sei que corre muito Eu tenho medo, por isso não dá pra curvar Porque eu tenho medo Ah, mas cê corre muito nas curvas Eu vou devagar, ué Ele corre muito nas curvas, galera Tem que puxar a areia dele, ó lá Vamos puxar a areia dele Ele entra nas curvas no 12 Tem que andar nas curvas 60, 50 Você anda 90 nas curvas 80, 90 Não vem, não? Vem mesmo Pé de chumbo Tá aí acelerando o carro Tá 80 Tá 80? Mas na curva tem que ter a 80 Ah, mas tem curva que não dá, ué Mas como é que cê puxa a areia dele? Tudo que eu sei de caminhão foi a que me ensinou Eu vou puxar a areia dele Ele não gosta Aí a galera queria passar a nós no pedágio Por a fila no pedágio Não pode, rapaziada E vamos aí, rapaziada De boinha, graças a Deus Mais uma carrada 100% sucesso Mais um descarregamento concluído Deus levou e trouxe Tá trazendo, né? Tamo na metade do caminho E vamos chegar em passo também Que fé em Deus Laranjinha no desfile aqui Caminhãozinho abençoado por Deus, viu, rapaziada? Vamos nessa tocada aqui Trocando uma ideia Seu Wilson Na pilota Botando pressão, né? Representando O agrupamento de FM Grupo Facção Mineira Unidade A035 Da casa Quem vai é nós, rapaziada No vai e vem Do balanço do Laranjinha A pista tá fechada ali De um lado Esse aqui é o caminhão quebrado ali, ó, pessoal Olha a nossa cara Tá filmando nós, ó Você viu? Vamos botar a rapaziada E ir embora pra casa, galerinha O bichão tá cheio de pujão Você tá doido E é isso aí, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.